...risco que o Gaquia corre. Esse é um dos. Diria o Gaquia, entra na fila. Porque quantas ameaças de morte ele recebe por dia? Eu não tenho nem ideia. É até de estremecer a gente ver um cara com essa coragem continuando a luta dele. Tem proteção do Estado, tem vida pessoal, duvido. Duvido porque de repente ele e a família não tem condição de viajar, de circular. E quando vão, vão com escolta pra caramba. E lembro do Odilon, ameaçado por aquele Rafá, que não é nem perto do Marcola, que ele até no banheiro tinha segurança. A mesma coisa com o Freixo, ameaçado por um cara de caça níquel, que nem perto do Marcola são, de periculosidade. Ele não podia andar nem na casa dele sozinho, sem segurança. Mas essa situação, de forma alguma, faz com que o Gaquia não tenha vontade de continuar lutando contra o crime organizado. Pelo contrário. Ele já falou, Datena, eu tenho medo. Como todo mundo, eu tenho medo. Mas eu consigo superar esse medo da minha forma aqui. O que é, Lucas? O que é, Lucas? Enquanto você fala, há um pedido pra gente não mostrar, mas do lado de fora, aqui da sala, está a escolta. São policiais armados que permanecem, mesmo aqui dentro da sede do MP, em São Paulo, permanecem aqui fazendo a segurança do promotor. É, se é pra não mostrar, não mostra. Porque deixa a câmera nele. Deixa a câmera nele. Não, o que adianta você ter? Tem segurança pra caramba. Eles são fantásticos. São maravilhosos. Mas é, você viver com segurança a vida inteira não é brincadeira. Então, eu admiro demais o Gaquia, uma referência pra mim. Admiro demais a luta do Gaquia e demais promotores e promotoras, juízes e juízas que são ameaçados, que foram mortos por milicianos, pelo crime organizado, pelo PCC. A gente não pode esquecer do Bachadinho, da juíza Patrícia, não é verdade? De gente que é perseguida todo dia. Mas o Gaquia, ele é o mais procurado. Agora, ele não quer nem falar sobre isso, porque ele diz, Datena, você tá errado, que eu falei que ele não tinha medo. Ele tem medo. Falou, eu tenho medo, mas eu controlo esse medo pra continuar lutando. Porque se todo mundo que tiver medo largar de correr atrás de bandido, então os bandidos dominam esse país. Já estão quase dominando. Agora, até que ponto essa guerra de quadrilhas prejudica ou favorece a polícia em relação a chegar a mais criminosos que comandam o crime organizado aqui dentro, já que recebem ordem de fora, mas eles mandam aqui fora. Olha, Datena, você tem razão com relação à estratégia que nós utilizamos, inclusive quando pedimos o isolamento de toda a liderança para o sistema penitenciário federal. Você sabe que isso era uma luta aqui do Ministério Público há quase uma década, tentávamos essa transferência que conseguimos apenas aí no início de 2019. A intenção, justamente, além de isolar e cortar a cadeia de comando, era também provocar uma divisão interna dentro da facção. É porque isso já aconteceu, Datena, em outras organizações criminosas, pra você ter um exemplo, nas máfias italianas, quando ocorreram o isolamento dos chefões, dos capos, aqueles que estão no andar de baixo, eles querem ascender a liderança, então há uma evidente luta interna pelo poder. E isso iria fatalmente acontecer com o PCC. E toda vez que acontece em uma organização uma divisão interna, já que eles estavam há décadas, desde a ascensão do Marcola ao poder, nos anos 2000, essa turma toda, Datena, estava junto, dentro da penitenciária, principalmente lá na P2 de Wenceslau, onde eu atuo diretamente, eles estavam ali tranquilos, cumprindo suas penas lá, e dando ordens de execução, ordens de crimes na rua. E agora, com esse isolamento, as divergências afloraram e geraram esse racha. Então, o que acontece? Familiares e comparsas desses integrantes têm procurado as autoridades, sobretudo a polícia, pedindo proteção. Agora, há um problema, né, Marcola? O Datena. O Marcola, por exemplo, ele tem aqueles criminosos que estão ao seu lado, mas existem muitos criminosos que estão também do lado do Soriano, do Andinho, do Abel, do Funchal, e outros criminosos aí também, que eram da sintonia final. Para que esses familiares ou supostos comparsas tenham a proteção do Estado, eles precisam entrar num programa de proteção, mas é um programa de proteção à testemunha da Datena. Eles precisam ter, realmente, uma delação ou uma informação relevante aí para a responsabilização de outros criminosos. Não é só pedir a proteção do Estado, já que o programa, ele, é destinado à testemunha. Você precisa dar um depoimento, um depoimento que seja útil e válido para o combate a esse tipo de facção. Então, evidentemente, vai haver, sim, na minha ótica, Datena, uma guerra aqui nas ruas já estava ocorrendo e vai haver também um paulatino enfraquecimento desta cúpula da facção. É. É aquela história daquela frase dividir para governar. Aí é dividir para desintegrar o sistema que aí está. Você tem que dividir o sistema porque aí, quando os ratos começam a abandonar, ou quando o navio começa a afundar, os ratos abandonam o navio. E alguns ratinhos querem virar ratas-andas, querem tomar o lugar do Marcola, querem matar o Marcola, querem acabar com o Marcola. Nessa divisão, de repente, as famílias de quem está sendo morto aqui fora recorrem à polícia e o cara, para ter proteção, tem que delatar, porque senão vai continuar a carnificina. Isso facilita o trabalho da polícia. Esse é um trabalho novo? Não. Graças a Deus que não é, porque o doutor Gaki estudou isso com demais promotores, com gente do Ministério Público, com a guerra que aconteceu na Itália, quando a Camorra matava o juiz Falcone, matava, sequestrava o Aldo Moro e matava. Isso foi feito na Itália. Deu certo lá. Desintegrou praticamente boa parte da estrutura da máfia. Tanto que o PCC deve preocupar hoje mais o mundo inteiro do que a própria máfia italiana, que é a máfia que mais cresce no Brasil. Tanto que o PCC deve preocupar hoje mais